Gente querida, e tão preciosa, não é força de expressão, é um privilégio, vocês não sabem que honra, que privilégio Deus concede a alguém como eu de poder participar de uma igreja assim e abrir a Escritura, a Palavra de Deus, com essa expectativa de que o Senhor nos fala, porque é a sua palavra inspirada e inerrante que a gente traz para essa reflexão dessa hora. É Atos, capítulo 10. Eu vou ler vários textos aqui, Gessé, se puder projetar, vai ajudar quem não tiver o texto aí consigo, de modo que a gente consiga acompanhar alguns versos de um texto que trata de um assunto que está, eu tenho absoluta certeza, na ordem do dia. O texto trata da quebra de barreiras entre as pessoas, mais especificamente do desmonte que o Espírito Santo, de maneira magistral e meticulosa, fez, segundo o relato desse texto, como vinha fazendo desde um episódio, em Atos, capítulo 6, do preconceito, da intolerância racial, das barreiras que vão se interpondo entre mim e o meu próximo, entre uns e outros, sobretudo entre os diferentes, porque entre os iguais, entre os parecidos, entre os que pensam de maneira uniforme e homogênea, barreiras podem acontecer e elas se interpõem também, mas barreiras são construídas e criadas, sobretudo quando há diferenças de várias naturezas, e esse texto extraordinário menciona uma delas. O Evangelho deveria avançar. Deus havia concedido uma ordem claríssima nos seus termos, Mateus, capítulo 28, Atos, capítulo 1, versículo 8, e de pregar o Evangelho a todas as nações. A todas as nações. Não poderia haver ordem mais inclusiva, mais abrangente no seu alcance, mais atropeladora de preconceitos de qualquer ordem e de qualquer natureza que pudesse haver. Mas o texto de Atos, a partir do capítulo 1 até o final da sua história e do seu relato, indica que havia alguma coisa, muitas coisas, de fato, que precisavam ser rompidas com relação a essas barreiras interpostas entre uns e outros. O texto de Atos, capítulo 10, é um desses relatos, como disse a vocês. Vou ler aqui parte do texto, porque é um capítulo mais longo, mas só para você se situar. O Espírito do Senhor já havia descido, de maneira pentecostal, extraordinária, segundo o relato de Atos, capítulo 1. Trata-se, portanto, aqui de uma história, de uma passagem envolvendo Pedro e alguns mais discípulos, não nominados nesse texto, mas Pedro, em particular, homem cheio do Espírito de Deus. Havia no coração e na vida desse homem, cheio do Espírito do Senhor, barreiras a serem vencidas, transpostas a favor do avanço do Evangelho. Disso vamos falar, refletindo sobre a nossa própria situação, as nossas condições, o que nos divide, o que nos separa, o que Deus pensa a respeito e a propósito do que a gente acabou de cantar. Quero que você valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Assim, você viu a poesia tão bonita que indica que cada um de nós tem um valor porque fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. O texto, então, trata dessa ruptura por meio de um trabalho fascinante, extraordinário, meticuloso, cuidadoso do Espírito do Senhor, quebrando barreiras, fazendo Pedro vencer preconceitos que haviam se acumulado na história daquela gente de Deus, povo eleito do Senhor. E vamos puxar essa história para os nossos dias, para o nosso jeito de ser, para a forma como nós nos tratamos ou deixamos de nos tratar por conta de barreiras que vão se interpondo, sobretudo entre os diferentes. A partir do verso 1º, Atos capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio não era judeu, era um soldado romano que tinha simpatia, aliás, grande simpatia e aderência aos costumes, às práticas piedosas próprias dos judeus, sem, entretanto, ser propriamente aquilo que se chamava prosélito, um gentil, um não judeu, convertido integralmente ao judaísmo. Vê-se, pela leitura do texto, mais adiante, capítulo 11 de Atos, que Cornélio, por exemplo, não tinha sido circuncidado. Ele era um simpatizante, um homem piedoso, temente a Deus, que frequentava certamente a sinagoga, que fazia as orações de conformidade com os ritos e os costumes religiosos dos judeus, mas era romano, era um gentil. Verso 3, esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, senhor? e o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, que ficava cerca de 50 quilômetros distante da sua cidade, Cesareia, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, grande apóstolo, judeu, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele está hospedado com Simão, outro Simão, curtidor, era um homem que trabalhava com couro, aliás, uma profissão considerada pelos judeus cerimonialmente impura, porque implicava na morte de alguns animais e transformação da pele do animal em couro. Mas lá estava Pedro, hospedado naquela casa desse homem Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Segue-se, então, o relato de como Cornélio obedeceu a instrução do anjo. Ao mesmo tempo, Pedro, 50 quilômetros distante de Cesareia, recebe uma visão, uma êxtase, alguma coisa que o Espírito Santo lhe indica, fortíssima, surpreendente, bizarra na sua descrição para um judeu. Verso 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, eles, os emissários de Cornélio, subiu Pedro ao eirado da casa de Simão, onde ele se hospedara, por volta da hora sexta, a fim de orar, estando com fome, quis comer. Segue-se, então, uma surpreendente visão que Pedro tem, dada pelo Espírito Santo, na hora da oração. estando com fome, quis comer. Verso 11, então, viu o céu aberto. Que visão era essa? Baixava dos céus um lençol pendendo, sendo pendido por suas quatro pontas, cheio de animais considerados cerimonialmente ou ritualmente impuros, répteis, quadrúpides. O texto diz assim, verso 12, contendo toda a sorte de quadrúpides, répteis da terra e aves do céu. E a ordem para Pedro, naquele êxtase, naquela visão, era a seguinte, Pedro, levanta-te, mata e come esses animais. Um choque para um judeu. Segundo o texto de Levítico, havia uma série de animais que eram considerados cerimonialmente impuros e que não deveriam ser consumidos. Pedro tomou um choque e disse, não, senhor, eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. Verso 14, e a voz lhe fala, ao que Deus purificou, não consideres comum. E a mensagem era tão grave, tão crítica, tão séria, que a visão se repete três vezes. Seis vezes, diz, portanto, essa voz celestial, exorta Pedro, mata e come, não consideres comum ou imundo o que Deus purificou. Vejam o trabalho do Espírito Santo. Cornélio tem uma visão que lhe diz, por meio de um anjo, manda buscar Pedro. Ele vai te dizer algumas coisas que você precisa ouvir. Ao mesmo tempo, Pedro tem uma visão celestial nos termos do que você viu descrito aqui. Mais adiante, não vamos ler para a gente avançar, verso 17 e seguintes, Pedro recebe os emissários de Cornélio na casa de Simão, lá em Cesareia. Antes, entretanto, dos homens chegarem e baterem a porta de Simão, novamente o Espírito Santo lhe fala, ao coração, aos ouvidos, dizendo para Pedro, Pedro, estão aí uns homens que vêm buscar você amando de Cornélio, segue com ele sem hesitar. E assim Pedro fez. Dormiram, Pedro os hospedou, hospedou aqueles emissários, o que, aliás, já foi um avanço na sua dificuldade, no seu preconceito, na sua intolerância racial, porque se tratava de gentios, foram hospedados na casa de Simão, com Pedro, dormiram uma noite e foram, então, para a casa de Cornélio. Espero que vocês estejam entendendo bem esse relato todo. Acontece, então, que Pedro chega naquela célula. Era Cornélio, homem piedoso, tendo reunido todos os amigos vizinhos, o que a gente costuma chamar de amigos de oração, seus oicós, para ouvirem da parte de Deus alguma coisa muito importante. Pedro entra na casa de Cornélio e abre a exposição conforme o verso 28 do capítulo 10. Pedro se dirige a eles nos seguintes termos. Vejam só que situação. Você recebe alguém na sua casa para ouvir uma mensagem da parte de Deus e a mensagem é aberta assim, verso 28. Vós bem sabéis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Já pensaram, meus irmãos? Você convida alguém para sua casa e a pessoa abre o discurso dizendo assim, você sabe que eu não deveria estar aqui nesse lugar. não é permitido pelos costumes, não exatamente pela lei, mas pelos costumes, pela tradição a que eu sigo me ajuntar ou mesmo aproximar-me de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Nesse ponto já está claro que Pedro entendera o sentido da visão em que Deus lhe mostrava animais imundos, cerimonial e ritualmente considerados imundos para o judeu, mas Deus lhe dizendo, mata e come, não considere comum ou imundo o que eu purifiquei. segue-se uma exposição maravilhosa do Evangelho do Senhor por boca de Pedro e o Espírito Santo desce de maneira extraordinária, de maneira pentecostal, reproduzindo, num certo sentido, na história daquele grupo, o Pentecostes, resultado, relatado em Atos capítulo primeiro. Aqui é o Pentecostes gentílico, no meio daqueles gentios, não judeus, o mesmo Espírito que havia batizado os judeus, 120 irmãos no cenáculo, agora também batiza Cornélio, romano, gentil, com seus amigos, seus oicós, sua parentela, os seus funcionários, enfim, um grupo que estava reunido ouvindo o Evangelho de Jesus naquela hora e naquele dia. O que isso tudo tem a ver conosco? Nós vamos aproveitar, os que puderem, naturalmente, o feriado amanhã, que é dia da consciência negra e o estabelecimento desse feriado certamente faz parte de um conjunto de ações que se costumou chamar de ações afirmativas quanto aos negros, em particular. Nesse pacote de ações afirmativas entram também providências do tipo das cotas definidas nas universidades e outras ações mais. E aqui não me cabe discutir o acerto ou o equívoco de medidas assim. Mas esse é um fato. E nossa nação era considerada uma nação de gente muito tolerante, gente doce que passa por cima até por conta do nosso jeitão mestiço de ser das barreiras que vão sendo construídas por categorias como, por exemplo, a raça. Os jornais de hoje, as revistas da semana tratam muito desse assunto, falando da situação do Brasil em particular, do nosso jeito de ser e do que se passa na nossa nação. E esse é um exemplo, vou ler para vocês algumas das coisas que tem aparecido na mídia a propósito e a respeito de um tipo de barreira, a barreira racial, que parece muito presente numa nação vista como sendo uma nação de mestiços e de gente muito tolerante como o Brasil. Muito recentemente, um dos mais conhecidos e mais prestigiados repórteres da TV brasileira passou por um sufoco enorme que ainda não se esgotou. William Wack, vocês devem ter acompanhado o que aconteceu num vídeozinho que alguém soltou, viralizou na internet, no mesmo dia em que o vídeo apareceu, ele foi suspenso lá da condução do seu programa na Rede Globo. Era um vídeo em que, antes de entrar em cena para tratar das eleições americanas, ele disse uma frase assim, só pode ser coisa de preto. Li hoje um depoimento de uma jovem, Miss Brasil 2017, uma mulher negra, nordestina, nasceu no Piauí, e ela faz o relato da sua situação, da impressão da sua vida como mulher negra e nordestina, que venceu o concurso de Miss Brasil, nem sabia que esse concurso ainda existia, mas existe, pasmem vocês, venceu competindo na final contra uma mulher loura, gaúcha, e ela fala das muitas situações em que se sentiu ofendida por conta da sua raça, da sua tex, da sua pele. Ela diz que uma das maiores ofensas foi ter ouvido depois da eleição, que a ungiu como Miss Brasil o seguinte, postado no seu Facebook, você tem cara de empregadinha. Faz tempo, guardei, eu era mais jovem, ouvi de alguém que disse, eu não sou racista, vejam só a expressão da pessoa, não sou racista, até tenho uma empregada negra. Esses dias, no mercado, a propósito do feriado de amanhã, ouvi uma conversa entre duas pessoas, um deles dizia assim, qual o sentido desse dia de consciência negra? Existe dia da consciência branca? Lázaro Ramos, ator muito conhecido, negro, e que tem aproveitado bem o espaço que a mídia lhe dá por conta do seu talento, da sua projeção no mundo e na cultura brasileira, ele disse num depoimento registrado num dos jornais do dia, o Brasil é um lugar cheio de preconceitos e de silenciamentos, querendo dizer que a gente não quer tocar nesse assunto, mas acontece que Jesus tocou nesse assunto. Do ponto de vista da minha experiência, da sua experiência, da nossa experiência como cristãos, nós não podemos fingir que esse assunto não existe. E sobre isso, aproveitando o texto, eu quero fazer algumas afirmações aqui na expectativa de que um assunto tão sensível, um nervo tão exposto no nosso coração de cristãos e na sociedade brasileira seja abençoador para a vida de cada um de nós e para a glória do nosso querido Senhor. A questão racial é uma das categorias que nos podem dividir, mas há outras. A posição social, lemos aqui um ano ou dois atrás o texto de Tiago e Tiago bate duro nessa questão, falando de barreiras que poderiam acontecer e se instalar no seio dos irmãos e da igreja associadas a diferenças de posição social. O que mais nos pode dividir? A aparência de todo tipo, de todo jeito. Um mês atrás, hoje falei para os jovens que eu vou mudar o exemplo, daqui a pouquinho eu vou construir um outro exemplo, porque eu tenho falado tanto nessa experiência que já devem estar cheios de ouvir. Mas eu tive a experiência, a oportunidade mais uma vez de assistir ao vivo e a cores um culto da Rio Song numa grande cidade da Europa, Londres. Culto cheio, uma benção, uma maravilha, só que eles são muito diferentes de mim. Imaginem vocês, estava eu lá, fui logo reconhecido, porque com esse jeitão brasileiro, essa cara, essa idade, esse cabelo, essa falta de cabelo, esse jeito meu, logo alguém me reconheceu. Muitos jovens, pregador, pregou uma mensagem super bíblica, mas a aparência dele era bem diferente dessa que vocês têm aqui. Bom ou ruim era muito diferente. Pastor pregando, mensagem integralmente bíblica, braços tatuados, um ano anterior eu tinha assistido na mesma igreja, no mesmo ambiente, um outro culto, um pastor com uma cara muito diferente da minha, cabelo maior do que o meu, tinha brinco, um jeito muito diferente do meu. Nós nos dividimos e criamos entre nós barreiras por conta da aparência, do gênero. Há um certo candidato à presidência da República que, por seu discurso, aparece isso independentemente de qualquer tipo de preferência política, de ideologia. Misógino. Fala contra as mulheres, pelo fato de serem mulheres. Posições políticas. Conversando ontem com um pastor em cuja igreja eu tive o privilégio de pregar por um grupo de casais lá no Rio de Janeiro, ele disse, ele é jovem e disse, hoje no Brasil parece que a questão política vai nos dividir muito mais do que em outros tempos, outras situações que nos dividiam no passado. Certamente, ano que vem, ano de eleições, vai ser um fláflú daqueles. Flamengo e Vasco, duas torcidas, para não dizer de outras. Posições políticas, teologia, também ao longo dos séculos tem sido motivo de interposição de barreiras entre homens e mulheres, criados à imagem e semelhança do mesmo Deus, aliás, entre, inclusive, alguns batizados pelo mesmo Espírito Santo. Faixa etária, quanto de barreiras há dentro das famílias, dentro dos grupos, dentro da igreja, disputas, graças a Deus, não é o nosso caso aqui, mas é para a gente tomar ciência, tomar tenência e tomar consciência. Classificam, classificamos, rotulamos, por conta de faixa etária e, eventualmente, isso não faz o menor sentido, não tem o menor valor, background, nacionalidade. O fato é que, via de regra, os diferentes causam desconforto a gente e nos incomodam. Esse texto me ensina a respeito dessa obra de Deus para derrubar barreiras no sentido do avanço do Evangelho e por conta da glória do nosso próprio Deus. Em primeiro lugar, guarde, por favor, no seu coraçãozinho, não subestime, lição para a minha vida e para o meu coração, não subestime a força das barreiras que há em você, que há em mim, contra os diferentes. Tratava-se de Pedro, homem cheio do Espírito Santo. Gente, não era um cristãozinho qualquer, se é que eu posso me referir a alguém dessa forma, mas era um homem coluna da igreja. Precisava de um tratamento forte de Deus, do Espírito do Senhor. O que Deus começou a fazer, Atos, capítulo 6, quando houve um sisma, reclamação das viúvas dos gregos contra as viúvas dos judeus. Atos, capítulo 8, um sisma que dividia secularmente judeus dos samaritanos. Filipe é enviado por Jesus, pelo Espírito de Deus, prega os samaritanos, muitas conversões, Pedro e João são enviados de Jerusalém a Samaria para testificarem a bênção agregadora inclusiva, fruto do Evangelho de Jesus e marcada pelo batismo no Espírito Santo. O que lhes quero dizer, em primeiro lugar, é que, por favor, você, homem de Deus, mulher de Deus, não subestime no seu coração a força e o poder das barreiras, dos preconceitos que podem se instalar no seu coração. A propósito da questão racial, eu li hoje mesmo uma pesquisa feita por um instituto de pesquisa muito sólido no Brasil e mapeando a questão dos preconceitos na nossa nação. e uma das respostas é muito interessante. Anotaram na pesquisa o fato de que 98% dos brasileiros, pesquisa representativa da nossa população, consideram que há racismo no Brasil. 98%. Entretanto, só 1% da população, por conta daquela amostra representativa da população brasileira, só 1% consideram-se preconceituosos e racistas. Não faz o menor sentido. Se eles mesmos, se nós mesmos admitimos numa proporção de 90%, 98% que há racismo no país, onde estão, então, os preconceituosos, os intolerantes e os racistas? Preconceito é coisa séria. E o Espírito do Senhor mandou muitos recados vivos, socantes para Pedro, homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo, de modo que ele pudesse se abrir para esse amor de Deus inclusivo. A ordem era e de fazer discípulos de todas as nações. E mesmo depois do Espírito Santo ter caído sobre eles, não tinham entendido ainda que todas as nações incluía não-judeus. Depois dessa bênção extraordinária aqui de reconciliação, de vitória sobre um preconceito estabelecido de maneira tão grave e séria, dividindo os judeus de gentios, a igreja ainda teve que trabalhar na questão e no ponto. Atos capítulo 15, um concílio se reúne em Jerusalém para tratar desse assunto. O risco nesse caso é duplo e é sério. Eu estou enfatizando o fato de que você e eu não devemos subestimar a força e a pressão de barreiras que se levantam no nosso coração contra os diferentes. não subestimem. Elas são sérias e graves e precisam de um tratamento drástico do Espírito de Jesus nas nossas vidas. O risco é duplo e é muito sério. De um lado, eu atribuir a Deus aquilo que seja uma visão muito particular e pessoal, fruto de quem eu sou, da minha cor, da minha vida, do meu background, das informações que eu pude amealhar ao longo da minha vida, formulo as minhas próprias opiniões, os meus preconceitos, base da minha intolerância e da não aceitação do outro diferente de mim e atribuo a Deus essa concepção que é minha, particularíssima, pecaminosa. Esse é um problema sério e grave. Supor que Deus é que me deu essa visão. Problema igualmente grave numa leitura equivocada do que Deus pensa a respeito da vida e do próximo e do semelhante e dos homens criados a sua imagem e semelhança, deduzir algumas visões pecaminosas, intolerantes e equivocadas que vem nutrir ainda mais a interposição de barreiras entre próximos diferentes. Não subestime a força das barreiras que há no meu coração, no seu coração, me perdoe dizer, contra os diferentes. Segunda lição desse texto precioso. O evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus derruba as barreiras e reconcilia os diferentes entre si. Esse evangelho é extraordinariamente reconciliador. Pregado aqui por Pedro, Atos capítulo 10, no versículo 34, por favor, abre e acompanhe o texto. Pedro, na sua exposição do evangelho, começa por admitir, verso 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho de Jesus é um evangelho reconciliador, destruidor de barreiras. Deus não é um Deus secretário, não é um Deus parcial, não é um Deus que trata e julga segundo essas categorizações que eu mencionei aqui. Deus não nos vê conforme o homem nos vê. Deus enxerga o coração e só Ele pode fazer assim. Deus não trata as pessoas com favoritismos e a eleição de Israel didática, provisória, porque a promessa para Abraão, Gênesis capítulo 2, já era tremendamente inclusiva, você verá de ser bênção para todas as nações, foi entendida equivocadamente como sendo uma eleição sectária, divisiva, não inclusiva. O Evangelho de Jesus me coloca diante do grande desafio de avançar vencendo as barreiras que são formadas dentro do meu coração e que precisam ser vencidas na compreensão da expressão e da essência do Evangelho de Jesus. Pedro prossegue dizendo, capítulo 10, versículo 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. O Evangelho é o Evangelho da paz. O Evangelho de Cristo derruba as barreiras e reconcilia os diferentes entre si. No verso 36, ele prossegue dizendo, este Jesus é o Senhor de todos. Este Jesus é o Senhor de todos. e não somente dos que alinham-se ao seu jeito de ser, à sua forma de se apresentar, à sua maneira de pensar em certas questões tão cruciais para você, mas que não poderiam ser o divisor entre você e o seu próximo. Entre você e o seu irmão, ele, Jesus, é o Senhor de todos. Verso 42, prossegue Pedro no seu sermão na casa de Cornélio. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ou seja, o Evangelho apresenta Jesus, que é a síntese, ele mesmo do Evangelho, a boa nova da salvação como sendo o Senhor de todos. de pretos e de brancos, de chineses e de brasileiros, de mestiços ou de arianos. Deus, em Cristo, veio para ser Senhor de todos, daquilo que, tragicamente, tem separado de novo os brasileiros no meio da própria igreja, com títulos do tipo esquerdopatas e coxinhas. é ou não é, gente? Colocando em posições antagônicas alguns que têm o mais importante em comum. e diz Pedro no seu sermão, Jesus julgará todos, todos haveremos de nos apresentar diante do tribunal do Senhor. Pedro entendeu que não poderia ser tratado por Cornélio como foi, como se ele fosse um Deus. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio quis se prostrar diante dele e disse, não, eu sou igual a você. Ao mesmo tempo, não tratou Cornélio, segundo a concepção tão arraigada no judeu, de que gentios eram cães. O evangelho de Cristo derruba as barreiras e reconcilia os diferentes entre si. Terceira lição desse texto. O evangelho de Jesus é inclusivo. É para ser pregado a todas as nações. Tem que ser a ponte de reconciliação entre os diferentes. Tem que ser a base da tolerância e não da intolerância. O evangelho de Jesus é inclusivo, mas ele não universaliza a salvação. o devoto Cornélio, que segundo o texto era um homem piedoso, cujas esmolas haviam subido e as suas orações haviam subido diante de Deus, não era um homem salvo. Havia algo a ser feito. O evangelho teria que ser pregado aquele piedoso Cornélio de modo que ele fosse salvo. Vejam que maravilha. Não é nisso contradição. O evangelho é abrangente, reconcilia, derruba as barreiras, mas ele não pode ser visto como uma panaceia, o termo é péssimo, mas é o que me vem agora, que universaliza de qualquer forma a salvação. Se de um lado ele deve ser o elemento de reconciliação entre os diferentes, de outro lado só existe salvação por um único e exclusivíssimo singular caminho, Jesus Cristo. Incrível a história. Cornélio, as suas orações e a sua piedade foram aceitáveis diante de Deus, mas ora nenhuma, nem o anjo, nem Pedro indicam que Cornélio estava justificado por causa das suas boas obras e da sua piedade. Havia aqui uma comparação, claro que para o caráter de Deus e o ser de Deus era muito melhor um homem na qualidade de Cornélio piedoso, fazendo as suas orações, do que um que vivesse o exato oposto do que aquele homem vivia, mas a própria sequência do texto indica que ele precisava ouvir as palavras que o conduzissem finalmente à salvação. Leia o mesmo relato do mesmo episódio, capítulo 11, versículo 14, em que Lucas diz o seguinte, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. Ele não era salvo, salvação só em Jesus. E frequentemente a gente oscila entre duas posições antagônicas nesse sentido, no tratamento dessa questão tão séria e grave. ou a gente se torna intolerante separando uns dos outros supostamente por conta do evangelho ou a gente universaliza tudo e bota tudo no mesmo pacote e diz que a inclusão significa que todos os caminhos conduzem a Deus e nada há que fazer. Não há comportamentos a mudar, não há vida nova se estabelecer a partir da experiência com Jesus. Não, não é isso, não. O evangelho de Cristo derruba as barreiras e reconcilia os diferentes entre si. Porém, o evangelho de Cristo é inclusivo, mas não universaliza a salvação. Salvação só em Jesus, só no Senhor Jesus. Esse é o caminho, Ele é o único caminho. Aliás, ao final de todas as coisas, o evangelho fará separação de uns e de outros. Jesus, o justo juiz que haverá de julgar todos vivos e mortos, vai fazer separação por conta da própria palavra do seu evangelho. Então, nesse ponto, me permitam dizer que não é propósito meu como pastor da Igreja Betânia e creio que dos meus colegas pastores do Conselho da Igreja fazer média com a cultura brasileira para a gente parecer bem na foto, como se tudo fosse aceitável e valesse tudo. Tantas discussões que têm aparecido por um lado aqui e acolá, uma delas, fervilha, que tem a ver com a história da ideologia de gênero. A gente precisa debater, tratar, pensar, não vamos universalizar, por assim dizer, a salvação e achar que tudo é certo, tudo vale e não se pode pensar diferente e defender pontos de vista que reflitam a ética e o posicionamento bíblicos e cristãos. Porém, mesmo ao defender aquilo que seja bíblico, genuinamente bíblico e cristão, entendendo que um caminho só leva à salvação, ainda que esta seja uma mensagem absolutamente politicamente incorreta, é bíblica, salvação só em Jesus. Não há várias alternativas, todos não serão salvos, só quem se colocar, segundo o que o texto diz, verso 42, verso 43, dele, do capítulo 10, segundo o fecho do sermão de Pedro, dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Todo aquele que nele crê, seria possível dizer, somente o que nele crê receberá perdão de pecados. última lição que anotei aqui para o nosso coração, refletindo sobre esse tema tão difícil, tão espinhoso, que merece muito mais reflexão do que eu posso fazer aqui nessa noite, é que os discípulos de Jesus, nos quais eu pretendo me incluir, por força da sua graça e da sua chamada, e vocês também, nós somos convocados como agentes de reconciliação. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? A tarefa é sua e minha. O extraordinário dessa passagem é que um anjo falou e apareceu a Cornélio, mas o anjo não pregou o Evangelho a Cornélio. esse é um privilégio seu e meu. Paulo declara exatamente isso, que os anjos gostariam de ser os embaixadores do Evangelho, mas esse é um privilégio definido pelo Conselho Soberano de Deus para você e para mim, para nós discípulos. Nós somos estes embaixadores da reconciliação e nessa operação tão maravilhosa de Deus pelo Espírito Santo, bem poderia Deus ter dispensado o concurso de Pedro, intolerante, racista, difícil nos seus preconceitos, ainda que fosse homem de Deus, cheio de barreiras, cerimoniais, litúrgicas, rituais e de todo tipo, de todo jeito, Deus não abri mão de Pedro. O Evangelho poderia ter sido simplificadamente na história pregado pelos anjos, pelo anjo que apareceu ao Cornélio. Não, é trabalho meu e é trabalho seu, porque Deus me chamou e a você como embaixadores e agentes de reconciliação. Acolher o outro diferente não significa concordar e avalizar as suas posições, a sua vida, o seu pensamento, o seu comportamento. A questão é que a gente confunde supondo que se, como Pedro, se comer com alguém, se se aproximar de alguém que pensa diferente, que insiste num pensamento num posicionamento diferente do meu e o triste e trágico que eventualmente em coisas absolutamente não essenciais, mas mesmo nas essenciais e críticas, você estará assinando embaixo do pensamento e da posição dele. Não, não precisa ser assim. Você acha que Jesus quando assistiu e atendeu o convite de Mateus para uma refeição com os amigos de Mateus publicanos e pecadores foi acusado de ser amigo de publicanos e pecadores beberrão comilão? Você acha que Jesus entrou numa farra, numa bebedeira, numa glutonaria, numa conversa desarvorada? Claro que não. Cristo naquele ambiente em casa de Mateus ditou o ritmo e deu o tom da conversa, do ambiente, da temperatura na casa de Mateus com aqueles publicanos. Você e eu somos convocados para cumprirmos esse mandamento. Versículo 42 que nós lemos e nos mandou pregar ao povo. Não é opção. Se você é discípulo de Jesus, você recebeu um mandato, um comando, uma ordem a ser obedecida. E essa ordem é inclusiva e de pregar a todas as nações. concluo pensando com vocês aqui o seguinte. De fato, aquele lençol que apareceu três vezes para Pedro é uma excelente imagem alegórica do que seja a igreja. Gente diferente, distinta, considerados todos comuns e imundos a quem Deus pelo sangue de Jesus purifica. Desculpem o termo, mas é a imagem da Bíblia. Um lençol cheio de animais muito diferentes e imundos, lavados todos pelo sangue de Jesus. Aquela extraordinária imagem de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, em que João viu, eu vi gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, os tipos mais variados, os tipos mais esquisitos, segundo a minha ótica, todos remidos pelo sangue de Jesus. Concluo dizendo para vocês o seguinte. Como fazer, então, com os diferentes? Vamos criar uma igreja só para os iguais? Não é essa a ordem do Senhor. E como tratar os que não são da igreja? Nós temos problemas entre nós. As barreiras são graves e sérias a nos separarem. Mas, e os de fora? Haja com amor, como discutimos aqui com o grupo de líderes de célula, e naturalidade para com todo o tipo de pecador. Isso quer dizer que eu preciso de certo modo. Quem conhece o pastor Capelletti, eu citei o nome dele aqui no sábado passado, vou citar de novo. Haja segundo o jeito Capelletti de ser. Quem o conhece sabe que, para ele, a aparência, o jeito, as opções sexuais com as quais você pode discordar biblicamente até a morte não são objeto de intolerância e muro de separação. Esse é o ponto, essa é a questão. Você e eu somos chamados para amar e para acolher. Não para concordar com tudo, é verdade. Mas acolher, amar, receber no coração, na vida, falar de Jesus não te dá nem a mim, nem a nossa igreja o direito de eleger a priori aqueles a quem o Senhor deverá ter eleito na eternidade. Ele diz pregar a todos, incluam todos. A ética e a moral bíblicas, mais uma sugestão para vocês refletirem comigo, devem ser muito claras, por isso que eu disse, não vamos fazer média na igreja, fugindo das questões difíceis para a gente parecer bem para os outros ou para quem quer que seja. As nossas posições éticas e cristãs têm que ser muito claras e definidas. Ideologia de gênero não cabe no pensamento bíblico e cristão, segundo a sua formulação e a sua proposta, não cabe, se é isso que alguém quer saber. Mas a ênfase da nossa pregação, isso falamos com as nossas queridas células, tem que ser Jesus esse morto crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Frequentemente a gente tem trocado as pautas e as ênfases e substituído no calor da discussão que permeia a nossa sociedade, temas importantes sem dúvida, nós temos trocado as ênfases em prejuízo do avanço do evangelho de Jesus, ênfase em Cristo e quando Jesus entra no coração humano de fato e de verdade, ele muda, muda os que estão fora e muda os que estão dentro acolhendo e recebendo, os diferentes. me permitam dizer também pastoralmente a vocês abrindo todo o meu coração, é melhor errar em termos de acolhimento pelo excesso do que nos virmos na eternidade sendo julgados e sendo colocados diante de situações em que nós tenhamos fechado a porta de entrada no reino de Deus por conta da nossa intolerância e do nosso pecado. A defesa das nossas posições e do nosso pensamento cristão não podem ser feitas de modo anticristão e o que se tem visto frequentemente é um discurso odioso, repulsivo, agressivo na boca de cristãos defendendo teses bíblicas mas de modo absolutamente antibíblico e anticristão. Tempos atrás eu vi uma entrevista de um representante dos evangélicos no país falando sobre esse assunto ideologia de gênero, homossexualismo, sexualidade, etc. e eu estava concordando com as teses dele mas a forma de falar era repugnante e a entrevistadora parecia super desgastada devia estar mesmo destilando intolerância ódio isso não pode fazer parte da nossa vida do nosso coração você pede toda a razão e embrulha um conteúdo certo num pacote completamente errado antibíblico anticristão e divisivo você não precisa ser no pior sentido do termo político como a gente diz político mineiro que concilia tudo que fica em cima do muro que não tem posições fixas e definidas não, não precisa ser mas você precisa se cuidar para na defesa da verdade bíblica não se tornar um repulsivo intolerante desagregador criador de muros entre você e o seu oikos aquele é quem Jesus enviou você com as mensagens com a mensagem da boa nova e da reconciliação em Jesus me permitam dizer que é importante a gente não cultivar aquilo que se tem chamado de pecados de estimação quando a gente elege as nossas questões favoritas e denuncia na vida dos outros mas não se consegue enxergar é o que Jesus falou sobre o mesmo assunto você quer tirar o cisco do olho do outro mas tem uma trave enorme no seu próprio olho deixo os exemplos para depois porque há muitos de situações que tem nos polarizado e grupos cristãos recentemente mesmo aconteceu lá em São Paulo um evento em que uma filósofa americana chamada Judith Blatter que é a cabeça por detrás da ideologia de gênero foi falar e um grupo de cristãos apareceu querendo impedir a mulher de falar com placas dizendo vá para o inferno queimaram um boneco representando a mulher dizendo bruxa que você queime vá para o inferno pensei meu Deus que coisa mais louca do mundo você querer defender as suas ideias biblicamente é uma coisa mas você tentar cercear o direito do outro de defendê-las contrariamente aos seus mas ainda você julgar e mandar o outro para o inferno você sabe se Deus tem um plano de salvação para essa mulher de outro lado veio recentemente ao Brasil uma blogueira cubana e grande parte da esquerda brasileira quis e até conseguiram que essa mulher não falasse num certo evento por desagradar ser uma cubana e falar contra o regime cubano então os extremos se atraem na intolerância essa que é verdade finalmente eu acabo mesmo agora depois de ameaçar acabar várias vezes cacoete pastor assim mais maduro eu ia dizer mais velho mas não vou atirar no meu próprio pé não levante barreiras entre você e o seu oicóis sua casa seus amigos de trabalho seu próximo desnecessariamente ao marcar e ao enfatizar insistentemente determinadas coisas determinadas posições que não são o centro do evangelho de Jesus será que não é possível procurar os pontos de convergência não estou falando para você se omitir das discussões sérias e graves por exemplo virar discussão política mas cuidado para você não ser aquele cri cri que enfatiza tanto tanto determinadas coisas que lá pelas tantas você já não consegue comunicação com outro por conta de alguma coisa que não seja a remissão dos pecados para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo você pede o seu ouvinte ao invés de buscar lugares de convergência cuidado para você que foi chamado como eu discípulo de Jesus como agente da reconciliação criar desnecessariamente barreiras por conta de questões algumas importantes outras completamente dispensáveis e triviais pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3 porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes dessa arte não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher pois todos vós sois um em Cristo Jesus Cristo unifica Espírito Santo é um agente reconciliador para o louvor da própria glória de Deus amém meus irmãos minhas irmãs vamos nos colocar de pé e orar pastor vande por favor como eu passei bastante da hora que eu gostaria de terminar o hino final vai ficar para depois da benção você pode ficar no seu lugarzinho se você não precisar sair pastor vande virá aqui já oramos pelos pedidos para fazer uma comunicação e dar a benção apostólica boa noite sétima vez queridos por favor você que é adolescente tá bem ou pai de adolescente ou jovem 18 anos para cima fica ligado nisso nós vamos ter dois retiros de carnaval dois tá bem e você precisa fazer sua inscrição logo quanto antes mais vezes você pode pagar os jovens por exemplo se pagar no mês de novembro você pode pagar em cinco vezes inscrições que terminam 31 de janeiro em dezembro já vai para 3 em janeiro paga só em uma vez tá bem então procura nos adolescentes o sorriso e o outro que eu não me lembro o nome quem é Cláudio Paulinho sorriso Paulinho dos adolescentes e o Bruno e o Salles nos jovens mas procura logo tá bem até porque a gente precisa pagar lá os locais é um aviso importante você que é pai que vai fazer o pagamento se liga e cobra do seu filho aí para fazer tá bem glória ao teu nome Senhor irmão recebam essa benção que a graça do Senhor Senhor Jesus que nos aceita de modo incondicional seu amor maravilhoso que o amor incondicional do nosso Deus Pai Pai bendito Pai maravilhoso acolhedor que a benção do Espírito Santo maravilhoso que nos conforta nos consola o fruto do Espírito Santo que a esperança no Senhor que a alegria do Senhor seja com sua vida meu irmão minha irmã você saia daqui hoje abençoado para ser benção na vida de todos sem acepção que a benção de sermos benção seja uma verdade nessa igreja e na vida de cada um de nós para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus em nome do Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo Deus nos abençoe amém Deus te abençoe amém